E aí galerinha, mais uma vez estamos aqui na igreja do franciscano E aí A palavra de Deus Estamos hoje na igreja do franciscano Estamos hoje na igreja do franciscano Estamos hoje na igreja do franciscano E aí Estamos hoje na igreja do franciscano E aí 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 deixa o like, se inscreve aí no canal que foi um pouquinho aqui da igreja do franciscano. E é isso aí, galerinha. Mostrando um pouquinho aqui dos pontos aqui de Juazeiro. Um pouquinho aqui pra vocês. É isso aí, vamos que vamos. Tamo junto, é nóis. Deixa aquele like são maroto aí. E tamo junto. Vamos pra próxima. O local aqui é bonito. Bonito. Essa igreja aqui é bonito. Valeu, valeu. Tamo junto, é nóis.